Fala galera, beleza? Aquiles TV na área Bom galera, hoje vai ser uma dica bem rápida aqui também no canal A dica de hoje vai ser como tá lavando o motor da sua moto galera Pra puxar um brilho né, pra tirar esse encardido Como vocês podem ver, ele até não tá sujo, mas ele fica todo uma cor estranha né galera, feio Então a gente vai tá ensinando como tá tirando esses encardidos Como tá dando mais geral no seu motor e dando outra cara pra ele, beleza galera? Então sem enrolação, já vou mostrar aqui pra vocês os materiais que a gente vai tá usando hoje Pra tá dando mais geral nesse motor Até eu tô passando aqui pra vocês, dando uma olhada melhor Ele tá todo sem, deixa eu ir mais longe aqui Ele tá muito feio né galera Então a dica de hoje vai ser como tá lavando o motor da sua moto pra tá puxando um brilho nele, beleza? Então já vou mostrar aqui pra vocês os materiais Bom galera, então esses são os materiais que a gente vai tá usando hoje A gente vai tá precisando de um detergente neutro Um limpa-alumínio galera Limpa-alumínio aqui ó, deixa eu aproximar pra vocês Se vocês estiverem na cidade de vocês dessa marca aqui Essa marca aqui ela é melhor Então detergente neutro Um paninho pra gente tá aplicando depois ali os produtos E também a gente vai precisar do bombril galera, beleza? Bombril também você já acha em qualquer supermercado também Então muito simples Bombril, limpa-alumínio, detergente neutro e um paninho galera Então a gente tá aplicando E depois só o que tá faltando aqui vai ser um paninho Pra gente tá depois enxugando ali o motor da nossa moto, beleza? Então sem enrolação já vou posicionar aqui a câmera em algum lugar Que dê pra fazer todo o processo junto com vocês Bom galera, então eu tô posicionando aqui a câmera Mas antes de posicionar O que eu lembrei de mostrar aqui pra vocês Como vocês podem ver Essa moto aqui ela tem umas partes que elas estão enferrujadas aqui Ó, como vocês podem ver parafuso enferrujado e tudo Então em breve vai sair no canal também Eu deixo o link aí na descrição Como tá tirando a ferrugem aqui Dessas partes aqui da moto, beleza galera? Dos parafusos e tudo mais E já tem vídeo também aí no canal Como tá tirando ferrugem ali do cromado do amortecedor da moto Então em breve se o vídeo já estiver aqui no canal Já deixo o link Se não tiver eu deixo pra vocês Pra mostrar pra vocês Beleza galera? Bom galera, voltei aqui ó Já posicionei, deixei dado um pouquinho já Mais próximo aqui do motor Pra você estar acompanhando de pertinho aí Foquei mais em mostrar só o motor mesmo Beleza galera? Então sem enrolação, tá ventando um pouquinho Vai balançar aqui a câmera Mas vai dar pra ver de boa Primeiro de tudo, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma mangueira galera Eu vou molhar aqui o motor ó Só molhar ele ó Beleza? Pra gente tá aplicando os produtos ó Passo uma aguinha nele só Beleza? Molhou galera, o que a gente vai fazer agora? A primeira etapa A primeira etapa aqui do processo da limpeza do motor A gente vai tá usando limpa-alumínio Beleza galera? O limpa-alumínio a gente vai aplicar abundantemente mesmo A gente vai aplicar sem dó aqui ó Vou mostrar aqui pra vocês já Ó Pega ali ó Não deixa nenhuma parte sem fazer Aplica ele puro mesmo Ó Aplica, aplica aqui tudo Não deixa nada sem fazer Onde tiver bem carido Pode aplicar bem Todo motor galera Pega o limpo-alumínio Joga em todo motor Ó E aí o que que vai acontecer galera? Ó A hora que ele começar a tiver A hora que ele começar a ficar meio branco Igual ele tá aqui ó Ó Pode ver que ele O produto começou a reagir ó Deixa eu explicar aqui não A hora que ele começar a ficar meio branco Que tá na hora de vocês pegarem Um paninho com detergente Aqui ó Pega o paninho Aplica um pouco de detergente ó Beleza? E vem aplicando no motor Só que aqui eu vou dar duas dicas galera ó É Vou dar duas dicas Se o motor da sua moto tiver com a pintura Você vê que tá com a pintura boa e original Começou a ficar branquinho Você já pega aqui o paninho E já vem aplicando E dando Limpando ele Beleza? Ó Vocês vão fazer esse processo aqui ó Que eu vou ensinar em duas etapas Aqui que tem dois jeitos de fazer ó Ó Se a pintura da sua moto tiver Igual eu falei Com a pintura muito original e boa ainda Assim que ficar branco Já prepara o paninho com detergente E já vem limpando aqui ó Ele ó Pra ajudar o acabamento Que a gente precisa tirar agora esse O limpo alumínio Senão o limpo alumínio mancha É só pro limpo alumínio Soltar aquela sujeira Pra gente tá Aplicando aqui ó Ó Pra você ver como já soltou Aquele encarnido já ó Tá mais prato o motor ó Então vem passando aqui tudo Ó Lá em cima como tá feio ainda Eu vou dar mais uma Mas aí na cara de vocês Esperou ficar branco Já 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 Sabou e depois já repassa Aqui eu tô fazendo bem de boa Mesmo pra Pra mostrar certinho no vídeo Que aqui É que o motor dessa moto Não tá tão bonito Entendeu? Entendeu galera? Então se faz no motor No novo da sua moto Vai acabar manchando Então faz certinho aí Pra não ter perigo Ó Pode ver que já melhorou Aquele encarnido que tava já ó Eu tenho aí as fotos Depois eu vou tá colocando Ó Ensabou tudo Deixa nenhuma parte Sem fazer Então lembrando galera Só um resuminho aqui Fica primeiro O limpo alumínio E depois Assim que o limpo alumínio Começar a reagir Começou a ficar branco Já pega um paninho De detergente neutro E vem aplicando em toda O motor Esfregando todos os cantinhos Aqui ó Pra tirar todo o encarnido Beleza? Ó Passa em tudo Só com demora Igual eu fiz aqui galera Dei uma estubada Uma essa boadinha Já pega e já repassa Vamos até repassar aqui Ó Pode ver que o motor Já ficou bem mais branco Agora ó Ó Ó Tá com a pintura Tá com a pintura boa Tá com a pintura boa ainda Só isso aqui Já vai resolver É só vocês pegarem Um outro pano E enxugar todo o motor Já vai ficar perfeito Vai ficar bem pratinho E tudo mais Só que aqui Se vocês perceberem bem Esse motor aqui ó Ele Ele já não tá mais com a tinta Bem original Ele já tá meio gastão Já ó Tá meio zoadão Já ó Ele não tá com aquela Pintura original Já tá com a tinta gasta Agora vem a segunda Essa segunda Etapa que eu vou mostrar aqui É pra quem tá com o motor Mais zoadinho assim Igual eu tô aqui Daí vocês vão fazer O jeito que eu vou fazer Aqui agora Ó De novo Vocês vão pegar o limpoilumínio Vamos reaplicar aqui de novo Nem ia precisar reaplicar galera Só tô reaplicando Por causa do Vou mostrar pra vocês mesmo Ó Ó Ele vai começar a ficar branco A hora que tiver Começar a brequecer Porque ele tá reagindo ó Ó Que o limpoilumínio Tá reagindo Beleza Bom galera Como vocês podem ver O motor já ficou todo branco O limpoilumínio Já começou a reagir Pra soltar aquela sujeira Beleza Então o que vocês vão ter que fazer agora Nessa etapa Só que lembrando galera Essa etapa só serve Pra quem tá com o motor Mais gasto Que igual o meu Pega agora o Bombril Molha ele E vem aplicando Detergente neutro No bombril Aqui ó Ó Detergente neutro No bombril Agora vocês vão passar No motor bem de leve Mas lembrando galera Pra quem já tá com a pintura zoada Ou tá sem pintura O motor Quem tá com Com o motor Tá com pintura boa Vai aplicar só o paninho O detergente Nunca passar o bombril Beleza Ó Então a gente vai puxar Mais um brilho agora No motor aqui ó Vem igual fosse Passando um pano mesmo Só que de leve Com o Com o limpoilumínio Com o bombril O limpoilumínio já tá reagindo Vocês vão puxar o brilho agora No motor E aí vê a diferença Que vai dar Ó Ó Já tá Acho que dá pra ver Já no vídeo Que tá começando Já a mudar a cor dele Passa em tudo Deixa eu ter Nenhuma parte sem fazer Só que cara Eu vou gravar aqui rapidinho Eu vou passar Mais lembrar Senão o vídeo Vai ficar gigantesco Depois eu vou Depois que eu terminar Que eu vou parar Que o vídeo Vou fazer certinho Aqui Ó Passa em tudo Não vou fazer detalhinho Detalhinho Pra ficar Curto o vídeo Mas ó Vem passando em tudo Ó Ó Igual fosse passar um bando Passa em tudo Aqui Já passei aqui Mais lemar O bombril Já vou repassar Pra vocês Verem a diferença Que já deu Já Ó Ó Como o torca Ficou bem mais prático Com o brilho melhor É que tá ruim a iluminação Aqui galera Tá baixou Só agora Mas ó Mas depois eu coloco Pra vocês verem Como que tava antes E como que ficou O motor Depois de tudo pronto Beleza Tá balançando Aqui também A câmera tá ventando Mas ó Olha pra você ver Como já deu uma diferença Vou tá colocando Agora uma foto Aí ó Como que o motor Tava Como que o motor Tava antes Olha pra vocês ver O motor tava Toda encarida Aquela parte de cima Ali a tampa E olha como que ele ficou Agora galera Ó Olha a diferença Ó Olha o brilho do motor Olha Ó Então a gente repassa Bem ali aqui Tá aí galera Pra vocês puxarem mais o brilho ainda Vocês depois pegam um pano Enxuga toda a cara Aqui o motor Ó Dá uma caprichada Ó pra você ver Lembra aquela tampa Tava toda amarela Deixa eu colocar aí Nova foto Pra vocês relembrarem Ó Tava toda amarela E agora como que ficou Mais pratinho Só que cara Lembrando aí galera Vocês podem ver Que eu passei Mais lembrado Rapidinho Agora Depois da hora Que eu desligar aqui a câmera Eu vou fazer todos os cantinhos Aqui Vou fazer aqui por drento Vou dar aquela geral E vou deixar no esquema Beleza galera Então Logo logo Eu já volto com vocês Com Ou algum vídeo Ou a foto Depois do motor Todo pronto Beleza galera E também mais uma dica Só Tem aí já no canal Como tá dando super brilho No escapamento cromado Da moto Tem aí no canal Vou deixar a thumb Do vídeo A foto do vídeo Da capa do vídeo E o link Vai tá na descrição Como tá Dando super brilho No escapamento Da moto Beleza galera Vou encerrar o vídeo Por aqui Fique com as fotos Do antes e depois Ou até mesmo Um vídeo Se inscreva no canal Aquiles TV Deixa o joinha E ative o sininho Falou galera Valeu E ative o sininho 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 Obrigado.